Com a palavra, a Vice-Secretária-Geral da ONU, Amina Mohamed. We articulate our support for Brazil and its achievement of the Sustainable Development Goals. This year, we will be looking halfway through where are we. It is a sobering moment. The world has not done as well as we had expected. And this is important for us, important that we're in Brazil today because this is where the SDGs and the Sustainable Development Agenda was born in the 90s and eventually was birthed to the world as a global agenda. I'm looking forward to meeting with many more of the leaders of this new government. You will say Brazil is back and we can attest to that. I'm looking forward to going on to Belém and to the Amazon to really see the vision and the commitments of this government to, first of all, seeing the environment and climate action as an integral part of this agenda, but also with people, indigenous people, all people of Brazil at the center of that attention and in a way that we can ensure that it's sustainable. There are many issues that are challenging us today as a global family, the geopolitical tensions, tensions, but also that we've not recovered from COVID-19, not just health, but the socioeconomic impacts on people, on economies. And we hope that together we can learn some of the lessons from Brazil and with its leadership in the upcoming G20, with its leadership in COP, with its leadership at the United Nations, we hope that we will see much more progress at scale with a sense of urgency. Today's signing of the corporation framework is one of our deepening and continued relationship with Brazil in the hope that we not only can achieve more results here towards the 2030 agenda, but that we can take this to South-South Triangular Corporation, again, reemphasizing the leadership role that Brazil has to offer for the world. So very much looking forward to this visit and thank you so much. Thank you very much. Neste momento fará uso da palavra o Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer muito a visita da Vice-Secretária-Geral das Nações Unidas, Amna Mohamed, amiga e conhecida com quem trabalhei durante o meu período em Nova Iorque nas Nações Unidas e expressar também a satisfação pelo fato de que esse é o segundo encontro que mantemos em três meses, o que mostra o comprometimento tanto do Brasil como também da ONU na implementação de todos os programas que temos e muito especial o programa da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu fico muito satisfeito que ela tenha aceito o convite que formulei nessa ocasião que nos encontramos em Nova Iorque e que a sua visita se insere nesse contexto de uma ampla renovação do compromisso brasileiro com o multilateralismo e com o desenvolvimento sustentado. Esses dois encontros simbolizam bem a importância que ambos atribuímos à implementação da Agenda 2030 e à continuidade da cooperação do Brasil com a ONU. Nós tivemos essa manhã uma reunião de trabalho muito produtiva e mantivemos essa reunião justamente para discutirmos e tratarmos a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, bem como a reforma do sistema financeiro internacional e da promoção do desenvolvimento sustentável. Discutimos também os aspectos para a preparação sobre a cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que terá lugar em setembro em Nova Iorque, à margem da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Depois dessa reunião, pela manhã, nós tivemos um evento, um seminário intitulado Acelerando a Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 no Brasil. Esse acontecimento contou com a presença, além da vice-secretária-geral da ONU, de representação importante do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério do Plejamento, na pessoa da secretária de Assuntos Internacionais, Renata Amaral, e a participação do ministro Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Como os senhores sabem, a promoção do desenvolvimento sustentável é prioridade da política externa brasileira, e manifestei à vice-secretária-geral da ONU essa prioridade atribuída pelo Brasil as três dimensões do desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico e social, e, em particular, o imperativo da erradicação da pobreza. Manifestei também a preocupação do Brasil com as conclusões do secretário-geral da ONU, intitulado O Progresso rumo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que alerta a todos nós para as dificuldades que tivemos na implementação desses objetivos, tendo em vista a pandemia de Covid, que provocou grande retrocesso na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas também outros fatos, como instabilidade política, inflação, desemprego, crise energética, que afetaram a implementação dos objetivos. A visita da vice-secretária-geral da ONU ocorre no contexto dos preparativos para a cúpula, como mencionei, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa será uma oportunidade única para renovar os esforços da comunidade internacional no sentido da implementação dos ODSs. Na perspectiva do Brasil, o principal objetivo da cúpula deverá ser a mobilização dos países para recuperarem o terreno perdido em razão dos atrasos na implementação decorrentes de pandemia e outro tipo de crise. Expressei à vice-secretária-geral o total apoio do Brasil e engajamento nessa cúpula e no cumprimento da implementação dos ODSs. Hoje também assinamos, acabamos de assinar o Marco de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável entre o Brasil e a ONU, que é um documento que fornece um marco orientador da parceria entre o governo brasileiro e a ONU para a implementação da Agenda 2030. É um documento inclusivo, elaborado com base em amplas consultas à sociedade civil, em processo que envolveu o Ministério das Relações Exteriores, através, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e o Escritório da Coordenadora Residente da ONU no Brasil. A senhora vice-secretária-geral estará também realizando uma agenda intensa de encontros hoje em Brasília e visitará também Belém. Discutimos também a questão da cúpula da Amazônia, explicando quais são os objetivos e quais foram os motivos que levaram o presidente Lula a convocar, desde o início de seu mandato, esta importante reunião. E reafirmamos, então, o nosso compromisso na defesa do multilateralismo e na construção de um mundo mais justo por meio da implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mais uma vez, agradeço essa visita e desejo excelente continuação nos dias que se seguirão. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministro Márcio Macedo. Apenas para cumprimentar a nossa vice-secretária-geral da ONI, Nida Mahamed, que está aqui, nos dá a honra da sua visita num tema tão fundamental para esse momento, para a reconstrução do processo democrático do nosso país e da inserção do Brasil no mundo. Abraçar Mauro, que tem feito um trabalho extraordinário de assessorar o presidente Lula, retomar as relações do Brasil com o mundo. do acordo, queria cumprimentar e agradecer a presença de vocês aqui. Dizer que esse é um momento importante para nós. Esse acordo é fundamental para que a gente rearticule de forma mais sistemática no governo governo, a Agenda 2030 e as ODS. Nós estamos num processo de construção de um decreto presidencial para que envolva interministerial, para que envolva todos os ministérios nessa tarefa, para poder, de forma metodológica, o que nós já estamos fazendo seja vinculado aos 17 objetivos e que o Brasil possa cumprir essa tarefa importante nesse próximo período. Dizer que a presença da senhora aqui, depois de um longo tempo, é a presença de uma representação de alto nível da ONU e isso tem significados e símbolos muito importantes. O seminário hoje cumpriu um papel importante e agora essa assinatura dizer que a senhora seja muito bem-vinda e que somos parceiros no combate à fome no mundo, no combate à miséria e na construção de um desenvolvimento que possa ser economicamente viável para todos, socialmente justo, ambientalmente equilibrado e democraticamente inclusivo. Muito obrigado a todos.